Vem comigo fazer esse ferrulho de porteira de curral simples e resistente. Eu começo cortando dois pedaços de cano, depois eu corto quase a metade deles. Então eu pego um arche amortecedor, que esse cano é trafalgado, recorto três pedaços de arche, faço um gabarito para soldar tudo no esquadro, prendo tudo com grampo, soldo os dois lados para ficar resistente, coloco tudo na porteira, ponteio, verifico se está tudo livre, reforço a solda, então eu coloco o ferrulho e soldo uma arruela de esbarro. Já tudo pronto, eu faço a marcação no morão, faço dois furos e o ferrulho está no lugar e pronto. Esse ferrulho fica bem simples e bem resistente, você puxou ele, abriu, empurrou, fechou e ficou esse espaço no final para a mão para não ter perigo nenhum de machucar. Então já deixa aqui o like, se inscreve e vamos nessa!